Eu consegui! Fogo Verde! Bem-vindo a mais uma edição de Codex, o guia da quest, do final da quest épica dos Warlocks. Essa quest épica que foi introduzida no patch 5.2, leva os Warlocks numa grande sequência de quest e no final eles tem um grande desafio, que é derrotar um dos mais poderosos bruxos de toda Azeroth, Kanetha. E esse desafio final, essa luta, é muito difícil, é realmente bastante difícil, então por isso eu vou dar aqui algumas dicas de como vencer essa batalha. Primeiro você tem que escolher a sua especialização, essa luta foi feita para o Warlocks Destruição. Então escolhe primeiro a especialização Destruição que vai ficar muito mais fácil de você fazer a luta. Depois, vamos dar uma olhada nos meus talentos e nas minhas glifos para tornar essa luta também um mais fácil para você conseguir completar essa luta. Porque ela é realmente muito complicada e tem muitos detalhes, detalhes importantíssimos. Porque é uma luta que acontece em várias fadas, acontece em muitos eventos durante a luta e o Warlock tem que ter preparado para fazer essa luta, para enfrentar esse desafio. Então vamos dar uma olhada aqui, quais os talentos que eu escolhi. Na primeira trilha do talento, eu escolhi Sorvo de Alma, que dá uma chance de criar uma bolha de absorção para que eu resista a mais dano. Porque o Warlock nesse combate vai levar bastante dano. Na segunda trilha, eu escolhi Fúria Sombria, porque na verdade nenhuma das outras faz grande diferença. E Fúria Sombria me ajuda na fase dos Zimpies. Na terceira trilha dos talentos, sem dúvida, Pacto Sacrificial. Quase que eu errei o nome. Porque esse talento vai me dar uma grande absorção de dano que eu vou precisar e a gente não vai usar o nosso pet normal. Já na quarta linha dos talentos, livre vontade é essencial para a luta, porque em vários momentos você vai estar cheio de notes e você vai precisar tirar todos para sobreviver. Grimório do Sacrifício também é outro talento obrigatório. Por quê? Porque a gente vai controlar outro demônio. Então você não vai usar o seu demônio. Sacrifica porque aumenta o seu dano e tem uma recuperação de dano, de life, que é essencial nessa luta. E no final, a astúcia de que o jeire, porque a gente vai ter que ficar se movimentando o tempo inteiro. Já nas minhas glifos, eu escolhi aqui, glifo do cifão, para tentar me dar um pouquinho mais de vida, mas essa glifo que você tem que usar. Eu escolhi também a glifo da pedra de vida, porque a gente vai usar bastante pedra de vida. Então quanto mais life ela der, melhor. E a terceira glifo elevada foi a glifo da alma negra. Por quê? Porque em poucos momentos você vai parar para ficar dando realmente DPS. Você vai estar se movimentando o tempo inteiro. Então não vai ser fácil você poder usar realmente todo o potencial de alma negra nessa luta. Então com esse bônus passivo fica muito mais fácil. Aqui, importantíssimo, glifo de escravizar demônio. Coloque essa glifo que vai fazer uma grande diferença. E outra glifo que você tem que ter é glifo de harmonização com o portal. Para que quando você chegue próximo ao seu portal, você já seja teletransportado automaticamente. Isso é muito importante e eu já vou explicar por que é muito importante. Antes de começar a luta, você tem que fazer os seus preparativos. E tem que se preparar mesmo. O demônio que você vai sacrificar vai ser o seu imp. Por quê? Cada demônio, quando é sacrificado, dá um poder adicional para o seu conjurador. E o imp, ele vai dar um poder, chamuscar magia. Ele tira um debuff de você. E nessa luta, o seu inimigo vai jogar bastante debuffs em você. E vocês tem que tirar o debuff o tempo inteiro. E agora eu vou falar um pouco do que vai acontecer. Como é que são as fases dessa luta. Para depois começar a preparação em si. Essa luta é apenas um boss, o Canetá. Só que ele vai abrir o portal e vai chamar vários demônios. Isso é o mais importante, que são as chamadas fases da luta. O Canetá, ele tem praticamente poucas habilidades. Ele tem uma Chaos Bolt, que é a seta do caos, que te dá 500k de dano. Dá para resistir? Dá. Mas a gente tem que tentar evitar acesso do caos. Ele também tem o Curse of Agony, que é o dot. E também tem a Seed of Corruption, que ele vai ficar lançando em você. E é por isso que você precisa sacrificar o imp. Para ficar tirando o debuff o tempo inteiro, quando ele mandar esses dots em você. E ele tem um poder muito importante, que é o Cataclisma. Que ele faz entre as fases, que eu já vou falar. E como são as fases da luta? Primeira fase da luta é só com o Canetá. É uma fase de introdução, que você tem que dar um DPS alto nele. Tem que aproveitar os momentos que ele está parado para o dar um DPS. Na segunda fase, ele vai sumonar um Pit Lord, que é aquele demônio grandão. E é aí que entra o Escravizar Demônio. Você tem que escravizar esse demônio, porque ele é essencial na luta. Você escraviza esse demônio e vai usá-lo contra o Canetá. Esse demônio tem três habilidades. A primeira habilidade é uma Bufada de Fogo Verde, que além de dar dano, ela tem uma função essencial. Ela também tira debuff de quem estiver na frente. Então você vai sempre tentar ficar na frente do seu demônio e usar essa habilidade não para dar dano no boss, mas para tirar os debuffs que vocês tiverem. O Curse of Nagon e os outros debuffs. Ele também tem outra habilidade, que é o Charge, que interrompe o Canetá. Isso você precisa usar no momento certo. Ele tem o cooldown pequeno, mas mesmo assim você tem que guardar para fases intermediárias, quando ele vai usar o Cataclisma. Porque o Cataclisma, se ele castar o Cataclisma, acabou. Você morre. E a única maneira de impedir que ele caste é usando o Charge do Pit Lorde. Só que quando você dá o Charge do Pit Lorde, o Canetá fica imobilizado e toma mais 25% de dano. Então você pode usar durante a luta, mas tem que guardar para durante o Cataclisma. Ele sempre usa o Cataclisma entre as fases. Então ele sumona o demônio, o demônio fica algum tempo ali. Ele vai para o centro da sala, exatamente para o centro da sala, onde eu estou, para castar o Cataclisma e aí você dá o Interrupt. E a outra habilidade do Pit Lorde é um... Ele dá um pouco de sua vida para você. Então que você pode usar também como cooldown de defesa. Os cooldown de defesa aqui são essenciais para você usar na hora certa. Na segunda fase é a fase dos imps, que não é uma fase tão difícil assim, mas pode ser complicada. Porque ele vai sumonar uma dezena, literalmente uma dezena de imps no portal que vai sair aqui na frente. Todos os demônios saem do mesmo portal. O que você tem que fazer? Toda a luta é baseada em derrotar o Canetá. Só que você tem que eliminar os demônios da maneira mais rápida possível, da forma mais rápida possível. Senão você vai ter tanta coisa para fazer que você vai acabar, você não vai conseguir fazer. Então quando ele começar a se aproximar do portal para sumonar os demônios, você já começa dando o seu Rain of Fire e já ativa o seu Fogo Enxofre. E usa o seu Incinerar e o Conflagar para exterminar os demônios o mais rápido possível. Exterminou o demônio, vai bater no Canetá. E aí entra a segunda fase, que é a fase dos Felhunters, que é a fase mais difícil do jogo, que é o Caçador Vil em português. Por quê? Porque o Felhunter, tem todas as habilidades que a gente conhece do Felhunter. Ele tem Dispel, ele te dá Sirens. E aí o que acontece? Se você estiver com o seu demônio, ele vai despelar o seu Evocar e você vai ter que dar fear no seu Pit Lord, vai ter que banir, vai virar uma confusão danada. Então o que você tem que fazer nessa fase? Você tem que pegar o seu demônio e colocar ele longe. Você tem que colocar o demônio em Lois. Line of Sight. Fora de Line of Sight, dois seus, do Felhunter que vai aparecer. O portal, ele vai aparecer aqui. Não dá pra falar na luta, porque a luta é muito complicada. Mas o portal vai ficar aqui. O jogador, ele vai colocar o seu teletransportar aqui atrás também, fora do Line of Sight. E você vai mandar o seu demônio, antes de começar a fase do Felhunter, pra lá. Você vai deixar o seu Pit Lord parado, onde está o meu Felhunter. Para que ele não seja despelado. E nesse momento, antes dos Felhunter aparecerem, você vai usar também o seu Abalo Anínico. Ou o seu Soul Shatter, pra tirar todo o seu agro do boss. E aí entra aquela glife do portal Demonio. Porque quando você passa pelo portal Demonio, o seu agro diminui. Você perde o agro do demônio. E você quer que o demônio fique, o Canretá fique batendo no Pit Lord, para jogar a Chaos Bolt nele. Porque se a Chaos Bolt vier em você, você pode até existir se usar o cooldown. Mas se você estiver com o cooldown, se você estiver com pouco life, não tem o que fazer. Então é por isso que você quer que o agro fique no Pit Lord. Então você tem que ficar diminuindo o seu agro o tempo inteiro. Só que você não pode estar com o agro se chegar na fase do demônio, se chegar na fase do Felhunter. Senão acabou tudo. E até por isso, até por isso, no início da luta, você tem que botar aqui atrás o seu portal. Por quê? Se por algum motivo o Canretá estiver com o agro em você e ele começar a castar a Chaos Bolt, a seta do caos, você usa o seu portal. Você deixa ele começar a castar, usa o seu portal, vai dar line of sight e ele vai parar de castar em você. E a Chaos Bolt, a seta do caos, não vai bater em você. Mas essa fase do Felhunter, o que fazer? Você coloca o seu Pit Lord lá atrás, o Canretá vai atrás do seu Pit Lord, esquece os dois e se prepara. Nessa hora, vão sair três Felhunter. Você coloca, você dá um emolação no primeiro, dá uma pancadinha no primeiro e já coloca devastação no primeiro. Devastação é aquele debuff que faz com que a magia que você lança em outro inimigo também pegue nesse seu alvo. Então você joga um emolação no primeiro, dá uma pancadinha nele, joga devastação, vira para o segundo e joga a seta no caos na cabeça dele. Essa é a hora que você tem que explodir, porque são três. Quando você terminar de matar o primeiro, o segundo na verdade, porque o primeiro estava lá com sua emolação, o primeiro já vai estar com um pouquinho life e você já vai poder se concentrar apenas no terceiro e no primeiro. Porque essa fase tem que terminar antes das fases intermediárias, quando o Canretá vai vir para o centro da sala e começar a castar o Catacliss. E também é importante, porque senão vai ficar muito confuso, você vai ter que usar o Charge nessa hora para tirar o Cataclisma. E se ainda tiver o Felhunter, ele vai tirar o seu Escravizar e você não vai conseguir e vai acabar. Depois vem a terceira fase, que é a fase mais fácil, que ele sumona um demônio. Ele sumona um Demonarca, ou um demônio similar ao Demonarca. Essa fase é a mais tranquila, porque é fácil controlar o Demonarca. Você pega o seu Pit Lord e manda ele bater no Demonarca algumas vezes. E esquece o Demonarca e continua batendo no Canretá. Quando o seu Pit Lord estiver com água no Demonarca, você manda o Pit Lord voltar a bater no Canretá, no boss principal. E pronto, pode esquecer esse Demonarca por todo o resto da luta. Só que esse é o momento também essencial da luta, porque Escravizar e Demônios dura 5 minutos. Mais ou menos, 5 minutos vai ser a segunda fase dos Felhunter. Porque depois dessas 3 fases, elas começam a se repetir. Depois do Demonarca, vem uma nova fase de índices. E mais ou menos, 5 minutos é a hora que vem a segunda fase dos Demon Hunters. E se o seu Pit Lord sair do Escravizar no meio da fase Demon Hunter, já era. Então aproveita essa fase que é mais tranquila, dá um dismiss, tira o seu demônio, o Pit Lord, do seu controle e Escraviza ele de novo, que você vai ficar mais 5 minutos. Então chegou na fase do Demonarca, faz o Pit Lord pegar o algo dele, bate, aproveita para bater muito nessa hora. E aí vai começar a primeira fase dos Imps novamente. E aí você vai ter que ir lá no portal, começar a dar Rain of Fire, que é a chuva de fogo, usar o seu fogo enxofre e matar os demônios muito rápido. Depois vai vir uma nova fase dos Felhunters que você tem que fazer a mesma coisa. É bom eliminar, terminar a luta mais ou menos nessa fase, na segunda fase dos Felhunters, porque depois dos Felhunters vem o segundo Pit Lord. Se vier o segundo Pit Lord, você faz a mesma coisa que fez com o Demonarca. Manda os seus pets, o seu demônio, bater um pouco nele, pegou o algo e vai bater no Canetá. A luta é isso, ela vai ficar se repetindo até você derrotar o Canetá. O problema é que ele tem muito, muito, muito live, 33 milhões de live, tá? Para fazer essa luta, você precisa ter mais ou menos 480, você precisa ter no mínimo 480 de level. Mas com 480, você tem que fazer uma luta perfeita. Você não pode errar nada e tem que saber todas as suas habilidades, o momento certo de usar as suas habilidades. Com 500 de level, já dá para fazer com mais tranquilidade essa luta. Mas o mais importante é escolher os talentos certos, as glifos certos, ir com destruição, se preparar. Coloca o seu teleporte lá atrás com Line of Sight. Coloca o seu portal demoníaco aqui. Por que eu coloquei o portal demoníaco aqui? Porque aí eu posso ficar usando o tempo inteiro. Eu posso ficar pulando de um lado para o outro da sala, sempre que estiver fora do meu cooldown para diminuir o agro. É uma luta muito complicada, não é uma luta de DPS, não é uma luta de velocidade, é uma luta de conhecer a sua classe, usar as habilidades da sua classe e saber quando usar, o momento certo de usar as suas habilidades. Não adianta explodir as suas setas do caos e ficar sem brasas ardentes, porque você precisa dar as brasas ardentes para matar os ímpios, para matar o felhunter. Então não adianta sair explodindo o DPS no canetá e não ter brasas ardentes para outras fases da luta. O mais importante não é só bater no boss, o mais importante é eliminar os adds e depois bater no boss e sempre estar preparado para tirar todos os debuffs que vierem em você. Porque se você não tirar esses debuffs, você vai ficar com 5 magias dando dano aos poucos em você e não tem como aguentar. Então, se prepare, coloque o seu portal, o seu teleporte lá atrás, conheça a luta, saiba as habilidades, saiba as fases. Primeira fase, Pit Lord, escraviza o Pit Lord, manda ele bater no canetá. Um resumo na luta. Coloca o portal lá atrás, faz o seu teleporte demoníaco aqui no centro da sala. Primeira fase, escraviza o Pit Lord, começa a bater no canetá. Fique sempre numa posição em que o bafo do Pit Lord bata em você para tirar o debuff, tire sempre o debuff de você e fique batendo no canetá. Apareceu fase dos imps, dano diário, mataram os imps muito rápido. Segunda fase do Felhunter, a fase mais difícil. Coloque seu Pit Lord em Line of Sight, no portal, lá atrás. Mate os três Felhunter que vão aparecer muito, muito, muito rápido e volte a bater no canetá. Lembrando que sempre, entre as fases, ele vai tentar usar Cataclisma e você tem que interromper com a habilidade do seu Pit Lord. Terceira fase, demonarca, manda o seu Pit Lord bater nele, pegou o agro, ignora, volta com o Pit Lord. Coloca o Pit Lord batendo no canetá e você continua batendo nele, aproveita essa hora para bater bastante, para usar os seus cooldowns. E aí começa a repetir, vem os imps, vem tudo isso de novamente. Para ficar ainda mais fácil, faça duas macros que vão ajudar bastante durante a luta. Como fazer macros? Você aperta Ask, vai ter uma opção aqui, Macros. E aí você vem aqui, Novo, Novo, clica em Novo. Escolhe qualquer ícone, não importa qual ícone que você quiser. Dá um nome para a sua macro. Macro. Dá OK. E aqui embaixo você vai escrever o seguinte, vai colocar Barra, Target. Lorde, Lorde com E, L-O-R-D-E. Vai dar Enter, aí coloca Barra, Cast, C-A-S-T, Castar, Escravizar. E vai colocar essa macro no seu, nas suas barras de ação aqui embaixo. Basta arrastar aqui para baixo. Para que serve essa macro? Não, coloque Escravizar Demônio para ficar melhor ainda, tá? Cast, Escravizar Demônio. Para que serve essa macro? Quando você clicar nessa macro, ele vai procurar um Target com o nome de Lorde. E se ele achar, ele vai castar automaticamente Escravizar. Então você não vai precisar dar Target do Pit Lorde. Assim que ele aparecer, você fica clicando na macro e ele vai começar a castar já o Escravizar nele. Eu também, para deixar ainda mais fácil, eu fiz uma mesma macro, só que com Fear, com medo. Porque se por algum motivo o Pit Lorde saísse do meu controle, eu poderia dar um Fear nele. Então eu fiz essa macro. É a mesma coisa. Esc, Macros, Novo. Escolhe um ícone. Dá um nome para ela. Ok. Escreve aqui embaixo. Barra. Target. Lorde. Enter. Barra. Cast. Medo. Pronto. E coloca na sua barra de ação. É uma luta difícil. Os jogadores vão demorar para conseguir a fazer. Você não vai vir aqui pela primeira vez e fazer. É uma das lutas mais difíceis de World of Warcraft no momento. Mas é muito divertido, porque você tem que conhecer a sua classe, tem que conhecer as suas habilidades, tem que conhecer o boss. É um grande desafio. Mas não fique chateado se não conseguir das primeiras vezes. Tenta melhorar um pouquinho a sua guia. Tenta estudar um pouco mais a luta e se prepara. Então vamos lá, que agora eu vou tentar fazer. Eu vou tentar matar esse canetá para conseguir o meu fogo verde. Torçam por mim. E no final, como o Caneta tinha pedido, a sua companheira Jubeca bane o bruxo. Que acabou possuído pelo poder vil. Só que a Jubeca deixa que a gente drene parte da vida do canetá. E pegue essa energia vil, o fogo verde. E agora o fogo do bruxo se transforma em fogo vil, fogo verde. Esse é o final da quest épica de Warlock. É uma quest muito, muito, muito épica. Muito divertida. Difícil. Tem que jogar bem. Tem que saber o que está fazendo. Tem que conhecer suas habilidades. Tem que conhecer os demônios. Tem que saber a hora de usar os seus cooldowns de defesa. Seus cooldowns de ataque. Eu levei mais ou menos umas 30 tentativas para conseguir fazer. Meu e-level estava 480. Estava muito baixo. E eu não ganhei no DPS. Eu ganhei no controle. Controlando minhas habilidades. Controlando minha movimentação. Sempre próxima ao meu teleporte para fugir do Chaos Bolt. Sabendo o que vi em seguida. E usando as minhas habilidades no momento certo. E ainda tem uma última dica. Porque o Canetá vai jogar um debuff em você de 7 minutos. Depois de 7 minutos vai acabar a luta. E você vai ter que começar de novo. Só que se sua DPS não estiver tão alta. Você usa a poção de purificação. Que ela tira esse debuff. Então você vai fazendo a luta. Deixa o tempo passar. E se chegar ali faltando 1 minuto. E você ver que está tudo bem. Você tem cooldowns de defesa. A luta está controlada. O Canetá está batendo no Pit Lord. Não em você. Usa a poção de purificação. E você vai ter tempo de terminar a batalha. Essa é a quest do Fogo Verde dos Warlocks. Muito interessante. Muito boa de se fazer. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês querem mais quests desse tipo. Em World of Warcraft. Deixa eu comentar uma sugestão aqui embaixo. Não esquece de seguir o Twitter do Codex. Não esquece de visitar o blog. www.codex.com.br Codex. Obrigado por assistir. Você queria dedicar esse feito a alguém especial? Eu queria dedicar a todos os meus fãs. Que me apoiaram. Assistiram. E esperaram que... Sabiam que eu ia conseguir pegar esse Fogo Verde. Eu tenho Fogo Verde. Oh, 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 oh. Eu tenho Fogo Verde. Oh, 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 oh. Sou tudo verde agora. Eu sou tudo verde agora. Eu tenho Fogo Verde. 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 Obrigado.